Somos bons cristãos, exceto por este mandamento que não nos importamos. Seis veganos vs um comedor de carne secreta, revela o espectro da credibilidade, qualquer pessoa que afirme o cristianismo deve assistir a isso por razões semelhantes. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas. Vamos para... Notícia. Mas fora de um game show, aqui está o problema com esse conceito. O que faz alguém fazer parte de um grupo? O que torna alguém digno de ser membro e quem decide isso? No contexto do game show, é claro, o Odd Man Out não se considera parte da comunidade, mas fica comigo aqui. Sabendo que tantas pessoas com pontos de vista variados podem fazer parte da mente do grupo de tomada de decisão, precisamos entender todo o espectro antes de julgar o grupo. Acabei de assistir aos veganos, seis do jubileu, um vídeo não vegano, em que os veganos foram encarregados de encontrar o impostor. Primeiro, eles votaram em uma mulher que não podia fazer backup dos blogs que ela disse que lia, que eles queriam saber que ela sabia os nomes. Como você não ousa conhecer os nomes, certamente, se você é um vegano de verdade, sabe quais blogs lê. Mas eles estavam errados. Então, eles votaram em um homem que talvez não fosse um grande vegano, não tão atento quanto outros. Ele comeu crianças com dores de parto, que supostamente são asterisco-fegantes asterisco-não-veganas. Ele gostava de Taco Bell, mas não podia provar que seu pedido era vegano. Ele afirmou que só estava no estilo de vida há oito meses, mas eles não acreditaram nele. Eles estavam errados novamente. Então, as cinco pessoas restantes votaram e confirmaram que se sentiam confortáveis assumindo que já haviam eliminado a toupeira, e estavam erradas. Quem era a toupeira? Era um homem bem vestido e bem falado que falava demais. Ele falou em detalhes, polido, preparado e confiante. Quero dizer, não pude impressionar com você um exemplo melhor de como coisas nojentas acontecem na igreja, mostrando imagens reais da igreja. Mas agora que chegamos, surpresa, vamos falar sobre a cultura tóxica da igreja. Fui a uma igreja muito carismática em Hollywood por quase cinco anos. Muitas pessoas nas igrejas, especialmente os jovens, lutam com as supostas expectativas em suas comunidades religiosas. Toda comunidade religiosa tem crenças sobre comportamentos em torno de coisas como drogas, álcool, sexo ou qualquer escolha que você faça com seu corpo, casamento, namoro, doações etc. Mas o engraçado é que muitas dessas comunidades operam sob um estranho, não pergunte, não conte a política. O que eu vi é, desde que você não diga, ele não existe. Um exemplo engraçado que sempre me ocorre é o quanto de comportamento falso existe na maneira como o sexo é tratado, e às vezes não é abordado. Eu tive um amigo sendo expulso da liderança em uma igreja antiga porque ficou claro que ele estava realmente em um relacionamento sexual com sua namorada de longa data, com quem ele estava morando. Uau! Chocante! Agora, se esse é o padrão, não posso argumentar. Se é o padrão, tudo bem. Mas, a menos que perguntemos às dezenas de líderes solteiros desta igreja se são todas virgens, tem um problema com essa decisão. Enquanto alguns membros da igreja aguardavam o casamento, a maioria não estava. É o caso de muitas igrejas, ou talvez a maioria, grandes. O mesmo vale para outras coisas pregadas como fora dos limites. Agora, isso não quer dizer que eu acho que uma igreja deva criar uma equipe feita de pessoas não convocadas ou que elas não devem levar em consideração seus valores, mas a hipocrisia aqui me mata. O que o torna digno de ser um cristão bom? Quero dizer, de certa forma, podemos citar isso como complicado, e a mensagem do perdão. Tínhamos um pastor associado na minha igreja de Hollywood que falava frequentemente sobre ser preso por crimes que ele cometeu. Ele foi perdoado, no entanto. E, claro, ele não cometeu os mesmos crimes na época. Eles estavam no passado dele, o que o tornou capaz de ser um líder. Pelo que observei, a natureza da igreja cristã moderna e potencialmente de outros grupos é tirar um pouco do calor antiquado da narrativa de fogo e enxofre. Ou seja, há menos ênfase em ensinar as pessoas que elas estão indo para o inferno, bem. Ou seja, há menos ênfase em ensinar algumas pessoas que elas estão indo para o inferno. Mas parece que igrejas com populações mais jovens estão mudando lentamente para uma experiência amigável. E não me interpretem mal, acho que essa é realmente a direção certa. No entanto, se você ainda tem a crença de fogo e enxofre, isso é prejudicial. Na verdade, existem muitas igrejas incrivelmente inclusivas por aí. Mas por que uma igreja esconderia suas verdadeiras cores? Porque eles estão ganhando muito dinheiro. Eles querem bundas nos assentos. E honestamente, acho que muitos deles sentem que este é o caminho para a salvação. Mas eu discordo. Se houver algo em sua vida que não corresponda à sua igreja, você descobrirá e terá o direito de saber antes de entrar e se apegar. O fato é que, uma vez que existe um grupo de qualquer tipo, ele provavelmente contém toda uma infinidade de crenças. Vamos ter cuidado ao tratar os presentes. Você não é um bom vegano porque comeu um garoto azedo. Eu não sei. Você não é um bom cristão porque está em um relacionamento sexual consensual nos seus 30 anos. Eu não sei. Eu tendem a discordar. Eu costumo pensar que isso é muito menos prejudicial do que se casar com seu namorado. Você não tem certeza quando tem 24 anos porque está namorando há 2 anos e quer fazer sexo sem culpa. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na seção de comentários. Logo abaixo. Até a próxima e obrigado. Por assistir. Talvez não seja sobre as regras, afinal, a Bíblia é bastante complexa e cheia de parábolas. Mas, novamente, se existe uma regra que você deseja seguir, eu respeito isso. Mais poder para você, mas deixe claro e aguarde. Não esconda isso atrás de uma mensagem como você pertence aqui. Faz sua igreja parecer ruim. Isso deixa sua congregação confusa. Faz você parecer hipócrita. Faz você parecer hipócrita.